O mais velho dos MacLeod volta da guerra para enfrentar um inimigo mais duro do que qualquer outro. O pai de alguém que caiu em ação. Foi um bom soldado, Sr. Tempo, do começo ao fim. Mas alguma coisa vai acontecer durante esse encontro. Devo entender então que somos seus prisioneiros? O negócio é o seguinte, velho. Vocês serão meus hóspedes por algum tempo. Paixões em Fúria. Terça, 19 de janeiro, no TCM. Terça, 19 de janeiro, no TCM.